O que dizer das pessoas que se dizem protegidas por Deus e não seguem as recomendações das autoridades de saúde? Jesus foi tentado a saltar do precipício e não o fez. É, otimismo é bom, mas a gente não pode ter ingenuidade, porque senão a gente corre o risco de abandonar a chamada fé raciocinada. Nós temos que ter fé? Sim, claro, nós temos que saber que os Espíritos nos protegem, que Deus está cuidando de tudo, que apesar de todas as coisas desse aparente caos, existe um plano superior para tudo isso. Então, isso aí é preciso que a gente tenha essa leitura, até para que a gente não se desespere, tenha a noção da imortalidade da alma, que nós não iremos desaparecer com a desencarnação. Então, isso tudo é muito importante. Mas, no reverso da medalha, a gente também precisa estar atento, que é o fato de que a fé tem que ser raciocinada. Em que sentido? Tem que ter raciocinia e lógica no que a gente pensa. Eu vou atravessar o fogo achando que eu não vou me queimar? Eu vou desafiar a própria biologia quando eu sei o que está acontecendo? Então, é ter prudência. A gente precisa ser prudente, como o próprio Cristo dizia, ser simples como as pombas, ser prudente como as pombas, não ser tão desesperado, mas ser prudente como as serpentes. Então, ter esse equilíbrio, porque, senão, a gente corre a conta de ficarmos fanáticos, achando que os Espíritos vão fazer tudo por nós, semelhante ao que acontece em algumas mensagens mediúnicas que estão chegando, como se nós fôssemos indenes a todo tipo de problema pelo simples fato de termos uma compreensão espiritual diferenciada de uma boa parte da população do planeta. E aí Obrigado.